Um jovem foi morto a tiros ontem à noite na avenida Joaquim Nelson, no DCU Arco Verde. A moto que ele conduzia teria registro de roubo. O homicídio ocorreu por volta das sete e meia da noite no DCU 1, zona sudeste de Teresina. Segundo populares, o homem executado estava praticando assaltos em uma motocicleta roubada. Ele foi morto com tiros na cabeça. O jovem andava com um comparsa que conseguiu fugir. No momento da presença de nossa equipe de reportagem, policiais do 8º Batalhão ainda não sabiam o nome e nem a idade do homem executado, já que ele estava sem nenhum documento. Se sabe, vagamente, é que eles iam nessa moto aqui e foram atingidos ativos. Não sabe quem foi, não sabe como foi. Sei que um deles vê a moto aqui, aparentemente pode ser menor. A motocicleta pertence a uma professora de 38 anos de idade. O veículo foi levado no final da tarde de segunda-feira no bairro Pissarreira, zona leste da capital. Ela esteve aqui no local do assassinato, reconheceu a vítima, mas preferiu não gravar entrevista. O caso será investigado pelo departamento de homicídios e proteção à pessoa.